Olá pessoal, Roberto Martins, estamos aqui novamente na Escola de Orquidófilos. E agora vamos falar de um tema que normalmente a gente não presta atenção. Porque a gente como orquidófilo, o que a gente olha sempre no que a gente presta atenção? Na flor e na parte vegetativa da planta. Então você pega uma planta como essa, que é um Phalaenopsis deliciosa. Então aqui você olha a parte vegetativa, linda, você olha as flores, estão lindas e maravilhosas. Então a gente pega aqui uma outra planta bem bacana, Fabstiela Boffi. A gente está aqui com uma tolceirinha, a planta super florida. E a gente fala assim, poxa que legal, é isso que a gente olha. Só que nós, como orquidófilos, a gente precisa prestar atenção em uma coisa. Que é o tema do nosso bate-papo de hoje. Que é a raiz da planta. Então o que acontece? Nós como orquidófilos, a gente não pode... A gente tem como meta, como objetivo de cultivo, não cultivar orquídeas. Como assim, Roberto? Não. O nosso objetivo não é cultivar orquídeas. O nosso objetivo é cultivar raiz de orquídea. Por que disso? Se a gente cultivar muito bem a raiz da orquídea, o resto ela faz. O resto é obrigação da planta, não é obrigação nossa. Porque quando a gente cultiva raiz, a gente dá tudo que a planta precisa para se desenvolver. Correto? Então ela cultivando, a gente aprendendo a cultivar a raiz da planta, ela vai ter como se alimentar. Ela vai ter como beber água. Ela vai ter como pegar tudo que ela precisa para desenvolver a parte vegetativa dela e para pegar a parte de floração dela. Então o que é importante para nós como orquidófilos? Aprender a cultivar raiz. Essa é a nossa obrigação. O resto é a obrigação da planta. Crescer, se desenvolver e florir é ela que vai fazer. A gente não tem como interferir nisso. Isso é no tempo dela e como ela vai fazer. Agora a raiz é isso que a gente tem que aprender. Eu vou mostrar algumas plantas aqui e vocês vão ver que coisa interessante. Primeiro, como a gente estava falando aqui, a nossa Phalaenopsis deliciosa. Vejam como é que está a parte de raiz dessa planta. Olha que coisa bacana, que coisa linda. Com isso, a parte vegetativa dela cresce. E a floração vem, que é a obrigação dela. Uma outra aqui é um Skafiglots. Essa planta aqui é uma planta que normalmente não tem muita dificuldade de cultivo. Eu cultivo ela em madeira. Então essa aqui é uma placa de madeira. Ela gosta de um ambiente que tem um pouco mais de luz. O que eu faço? Eu amarro ela com uma linha. Então aquela é toda amarrada com linha. A planta é fixada com uma linha aqui. Vocês vão ver. Normalmente eu uso que tipo de linha? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. É uma linha de poliéster normal, que a gente compra aí em qualquer local. Uma linha de poliéster e eu amarro ela. E eu coloco um pouco de esfagno aqui embaixo. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? É isso. Olha a quantidade de raiz que tem essa planta. E é isso que a gente tem que aprender a cultivar. Aprender a cultivar a raiz. Porque essa raiz é o que vai dar força para ela poder se alimentar, se desenvolver e crescer. Alguns outros exemplos que vocês vão ter aqui. Mesmo essa como eu mostrei, aqui ela já tem uma raiz um pouco mais fina. Mas aqui, olha. O que é interessante? Essa daqui é a bofe. Mas ela só tem uma floração ótima quando a raiz dela começa a se desenvolver. E a raiz de micro-orquídea normalmente é uma raiz um pouco mais delicada. Então essa daqui também, isso daqui ela é uma pabistiele trífida. Então eu quero mostrar para vocês, olha. Tem toda a parte vegetativa, a floração da planta, mas a raiz. Enquanto ela não desenvolve essa raiz, a planta não cresce e a planta não se desenvolve. E ela não floresce. Então qual que é o grande segredo dentro da micro-orquidofilia? A gente aprender a desenvolver a raiz da planta. Qual substrato utilizar? Que forma de cultivo a gente tem que ter com cada planta? No meu arquidário, eu utilizo muito madeira. Cerca de 90, de 85% das minhas plantas são cultivadas em madeira. Com relação a isso, a gente pode utilizar uma infinidade de madeiras, como vocês estão vendo aqui. Esse daqui é um pedaço de madeira daquele cerne do pinus, do pinhe da araucária. O nó de pinho, que ele é rachado. E aqui é onde a gente planta a planta. E eu coloco um pouco de esfagno. A gente pode utilizar casca de coco. Daqui é uma casca de coco. E aqui eu tenho o ipidrendo plantado. E aqui da mesma forma, gente. Um pouquinho aqui de esfagno. Olha aqui a quantidade, a raiz, desenvolvendo. E aqui a floração vindo. E a planta crescendo. Então, essa é uma planta que normalmente é um cultivo um pouco delicado. Epidendro não é uma planta que normalmente a gente consegue ter muito sucesso. Principalmente esse tipo de epidendro. Mas como que eu cultivo ele? Casca de coco, esfagno, pendurado. Muito bem. Se desenvolve muito bem a raiz. Aqui eu já tenho um scafiglotes. Esse scafiglotes, se não me falha a memória, esse daqui é o modesto. Da mesma forma, isso daqui é um pedaço de casca de araucária. Aquele nó da araucária que ele dá um... Não é um nó. A casca dele faz como se fosse um tumor. Ela fica mais dura. Não são todas as araucárias que tem, mas tem algumas que como se fosse um defeito na casca. E ela fica muito dura. E aqui, ó. O scafiglotes, da mesma forma. Ó a raiz aqui se desenvolvendo. E aqui a parte vegetativa já vindo broto. E a floração vindo. Tá? A floração tá aqui em plena floração. Então essa é a nossa parte. Essa é a nossa obrigação. Conhecer o aspecto vegetativo. Porque aqui todas essas plantas que eu mostrei pra vocês, elas são epífitas. Certo? Então, aqui eu tô dentro do ambiente natural dela. Ela sendo cultivada numa madeira. E pendurada. Então o que que eu preciso só? Saber qual a quantidade ideal que eu vou colocar de esfagno. Como que eu vou amarrar essa planta. Vocês podem ver. Uma é mais comprida, outra é mais curta. Porque ela tá em posição diferente dentro do orquidário. Então isso que é o importante a gente conhecer dentro dessas plantas. Qual que é o hábito dela? O que que ela tem como necessidade? Pra vocês terem uma ideia. O que que é interessante? Essas plantas, elas gostam de um ambiente mais seco. Então elas estão numa parte do orquidário. Essa planta, ela gosta de um ambiente com mais luz, porém mais úmido. Que ela sempre vegeta na beira de rio. Então você tem que ter uma umidade um pouco maior. Já essas plantas aqui, já são plantas que normalmente vegetam. Já estão no meio da mata. Já tá num outro ambiente. Eu tenho três, aqui são seis plantas. E eu cultivo elas em três ambientes diferentes. Então é isso que a gente tem que entender. Que a gente já falou isso nas aulas anteriores. Mas qual que é a nossa importância aqui? Aprender a cultivar raiz. Essa é a nossa obrigação como orquidófilo. Porque o resto é parte da planta. Desenvolvimento vegetativo, floração, é obrigação da planta. Nossa obrigação como orquidófilo é aprender a cultivar raiz. Então é por isso que eu sempre falo. Obrigação nossa. A gente não cultiva orquídeas. A gente cultiva a raiz. O restante, a orquídea que faz. Tá ok? Bom gente, essa foi a aula de hoje. Falando sobre raiz. Tá ok? Um grande abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri